Leonardo Silva Revisorio Revisorio Leonardo Silva Revisorio Olá, boa noite a todos. Fui convidado para falar um pouco sobre a minha área da tatuagem. Fico feliz por estar aqui hoje. Espero que no final do meu speaker o pessoal se sinta inspirado a fazer uma tatuagem. E, principalmente, aquele que está iniciando na área ou pretende, ou já trabalha, se inspire mais ainda. Mas eu não posso falar de tatuagem agora sem voltar um pouco no tempo, o meu contato com a tatuagem, como surgiu. Eu sempre tive uma facilidade, desde criança, em fazer desenho. Na minha época, na década de 80 para 90, não tinha internet, não tinha TV por assinatura, não tinha um monte de coisa. Mas tinha papel e caneta lá em casa. E eu me lembro de, por muitas horas, passar na frente de qualquer aparelho ou objeto dentro de casa e desenhar, fazer aquele aparelho. E o mais legal de tudo, além de fazer o desenho, era mostrar para o meu pai ou para a minha mãe, para ele olhar o desenho e dizer, meu filho, legal, continua. E, de certa maneira, aquilo foi um incentivo para eu continuar fazendo. Porque era legal ficar ouvindo da família um elogio, pelo menos depois de criar um desenho. E isso foi por um bom período, até na pré-escola, na parte do ensino médio. E parou por um período quando começou na parte de procurar emprego, ter a sua profissão. Então, isso ficou de lado por algum tempo, por alguns anos, digamos assim. Quando eu decidi... Meu último emprego foi de metalúrgico. Trabalhava numa fábrica de pedais aqui da cidade. E, por muitas horas, eu pensava que não era aquilo para mim, que eu tinha que fazer alguma coisa. Que eu tinha que... Que aquilo não ia dar certo. Eu não podia ficar minha vida inteira lá naquela fábrica. E surgiu uma ideia, uma luz, de fazer algo relacionado a desenhos. Que eu já fazia, que eu já tinha uma certa habilidade, só que comecei a fazer, então, no que nós chamávamos, na época e hoje ainda, aerografia. Comecei a fazer pintura. Pintura em capacete, tanque de moto, capô de veículo, capinha de celular. O que tinha de objeto que eu pudesse botar tinta e fazer desenho era o que eu fazia. E a minha mãe, ela gostava muito disso, e chegou para mim um dia e disse, Filho, por que você não faz tatuagem? Eu disse, pah mãe, tatuagem não. E eu não tinha contato algum com tatuagem, nem com gente tatuada na época, só para vocês terem uma ideia. E eu disse, não mãe, tatuagem. Mas ela gostava muito. E meu pai era muito preconceituoso com esse tipo de coisa na época. E eu acredito que foi uma maneira dela me levar para tatuagem, porque ela gostava, para ela ter tatuagem também. Mas, de uma certa maneira, deu certo. E eu lembro de muita insistência de ela pedir para mim, compra, por que você não compra o kit? Compra, vai atrás, vai atrás, procura alguma coisa para você começar a iniciar a fazer tatuagem. Aí, pesquisando na internet, onde eu podia comprar algum tipo de material, encontrei lá um kitzinho de internet, pronto lá, prontinho com máquina e tinta, e acabei comprando. Pois bem, e agora? Comprei o material, tem a tinta, tem a máquina, e como é que não vão fazer? Como é que você aprende a tatuar? Não tinha ninguém para ensinar. Os que tinham na cidade eram tão cabeça fechada que você chegava para perguntar uma dica, e eles mandavam você vazar, porque, não, cara, isso aí é muito difícil, isso aqui você não vai conseguir fazer. Então, tá. Então, aquilo, de uma certa maneira, quando a pessoa faz isso com você, você se põe e lida e diz, não, eu vou mostrar para você que eu vou conseguir ainda. E não vi outra alternativa, eu me lembro que fui comprar num açougue, vi um pernil de porco lá, e digo, cara, mano, tira aquele pedacinho ali, só de pele para mim, faz favor. Mas só a pele? Não, é só a pele que eu quero. Aí ele veio para casa todo feliz, disse, pah, vamos inaugurar essas máquinas aí para eu ter em cima da mesa. E, cara, eu não sabia nem como é que eu montava, sei que quem conhece tatuagem, tem a borrachinha aí. Pah, eu me lembro que eu tatuei um bom tempo sem botar aquela borrachinha, porque eu não sabia para que servia na máquina aquela borrachinha. Pois bem, a pele de porco era legal, dava para você ter uma base, mas a pele de porco não gritava, a pele de porco não gemia de dor, ela não chorava e também não reclamava se o desenho ficasse ruim, né? Então, eu tinha que sair da pele de porco para... E tá, e como é que eu não vou fazer? A mãe foi a incentivadora e ela disse, não, vou fazer uma aqui em mim, já faz uma aqui no pescoço. E começamos nela. Daí ela já falou para a amiga dela, daqui a pouco, volta e meia, alguém batia lá em casa, batia na porta para fazer uma tatuagem. Então, eu disse, vamos abrir uma loja, vamos abrir um estudezinho, fazer as coisas certinhas. Abri a minha primeira loja. E a minha trajetória de carreira, eu dividiria ela em três partes. Essa seria a minha primeira parte, a minha primeira loja, o estúdio, que eu intitulo assim fazer tatuagem. Eu não era tatuador, eu fazia tatuagem. Que era bem diferente. Então, o que que era? O cliente chegava, pedia um desenhozinho lá, que normalmente tu não achava um desenho em papel ou internet, desenhos prontos. Você copiava de uma outra tatuagem numa revista. Você pegava a revista lá, tinha um desenho de tatuagem, o cliente vinha, ah, eu quero esse desenho aqui. Aí você pegava, tirava e fazia. Só que era muito difícil na época, e eu me lembro que o meu sonho era conseguir fazer uma tatuagem por dia. Esse era o meu sonho. Eu fazia uma por semana. E eu me lembro que eu já era casado e a minha esposa, por uns dois anos praticamente, ela que manteve a casa na época, porque eu não ganhava nem pra comida, vamos dizer assim. E pensei em desistir. Eu me lembro de tentar estudar pra concurso público e fazer bico com meu pai, na oficina do meu pai, porque eu já estava vendo que não tinha mais condição de seguir com isso. mas a gente não podia desistir, vamos insistir mais um pouco, e surgiu a oportunidade de eu abrir uma outra loja mais comercial no centro. Então, eu consegui fazer essa mudança de ponto, vamos dizer assim, e com a frequência de clientes vindo mais, porque você tinha um ponto comercial, era o acesso ao pessoal ver, era mais fácil, porque passava na rua, via a placa, subia. E comecei a fazer uma tatuagem um dia assim, o outro também, e às vezes a gente tem que cuidar com o que a gente pede, e daqui a pouco eu já estava tatuando uma por dia, e duas por dia, e três por dia, e daqui a pouco estava dez por dia, e daqui a pouco eu estava ficando louco. Tipo, eu não conseguia mais, era muita demanda, eu não dava conta, a minha agenda para conseguir um horário comigo, você tinha que esperar pelo menos uns quatro meses, três meses para conseguir um horário. Eu tatuando todo dia, todos os clientes mais ou menos, eu aprendi que o meu pai ia ser muito responsável com questão de horário, então você nunca vai me vir atrasar em lugar nenhum, sempre vou chegar dez minutos antes ou até antes disso. Então, eu era muito chato com horário, o cliente chegasse dez minutos atrasado, eu já estava virando, ah, estava explodindo, porque aquilo ia me atrasar dez no outro, e no final de um dia eu ia ter que ficar sei lá até que hora da noite para poder compensar, e eu também não gostava de deixar o cliente esperando. E essa demanda toda de clientes me forçavam a não ter um horário pré-determinado para eu começar, pelo menos para começar tinha, não tinha para acabar. Eu começava de manhã, eu abria minha loja umas oito e meia, e vez outra, que eu ficava feliz quando chegava em casa às dez da noite, normalmente chegava depois disso. Então, a família, minha esposa, era muito difícil, porque eu não conseguia dizer, não, eu trabalhava sozinho no estúdio, eu e minha irmã na época, minha irmã colocava a pírse, então eu tinha que administrar a loja, pagar a conta, comprar material, atender cliente, fazer tatuagem, agendar, e volta e meia eu batia clientes lá no mesmo horário, que eu olhava para os dois e dizia, cara, o que você está fazendo aqui? Ah, você marcou? Eu ia ver, eu tinha marcado os dois no mesmo horário. E final de semana, mesma coisa, eu passava muito tempo durante o dia trabalhando, às vezes chegava o cliente e dizia, pá, velho, eu não posso durante a semana que eu tenho faculdade, eu estudo à noite, estava lá eu no sábado de tarde fazendo. Às vezes, ah, pô, eu trabalho no comércio, eu trabalho no comércio, sábado, às vezes trabalha junto, eu só posso, cara, domingo. Eu estava lá domingo de manhã tatuando. Só que daí isso começou a me dar um colapso. Tive que fazer tratamento psicológico para poder resolver a minha situação, para poder atender bem o cliente também, até porque eu estava sempre numa pilha de nervos por causa da demanda. E, com o tempo, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que me deu um alerta. No período em que eu passei praticamente com essa loja nova, foi mais ou menos uns cinco anos, fazendo tatuagem todo dia, então eu já me considerava, na segunda parte da minha fase, como profissional, eu me considerava um tatuador. Digamos assim, eu era um profissional da tatuagem. E eu me lembro ainda de alguns clientes chegarem, enquanto você estava tatuando, e eles olhavam para mim e diziam, cara, você só faz tatuagem ou você trabalha? Eu digo, eu só faço tatuagem? Tá, mas você paga as suas contas, você tem casa, como é que é? Não, cara, eu tenho a minha casa, agora por enquanto eu pago aluguel, e tal, e tal. O próprio cliente achava que eu não conseguia viver da tatuagem na época. Inclusive eu, às vezes. Então, esse período de fazer tatuagem todo dia, e você já está meio que no ritmo de tatuagem, não na parte psicológica, vamos dizer assim, fazia eu acreditar que eu já era um cara bom de tatuagem. Tipo, ah, eu sou bonzão, né? E chegou um amigo e disse, cara, você devia te fazer uma especialização, agora começou uma fase pessoal, fazer workshop, é um artista que vem lá, ele faz como é que uma tatuagem para você olhar, e você tira conhecimento, troca ideias, e eu pensava comigo, cara, o que eu vou lá ver um cara tatuar, mano? Eu já faço tatuagem todo dia, não tenho, ele vai lá me ensinar a segurar a máquina, montar a borrachinha, agora eu já sei, não preciso. E deu que ele chegou pra mim e disse, cara, mas você vai, velho, vai ser bom pra ti. Não, cara, é muito caro, não, não, você daqui, vou ter que ir lá pra Florianópolis fazer. Não, cara, vou fazer o seguinte, eu já botei o nome de você lá, você vai, se você não gostar, você não precisa pagar. Tá, então eu fui. Fui com toda má vontade assim, mas já que ele tinha...